Ricardão, diretamente de Coimbra. Boa noite, Malta. Ele sempre com boa noite, galera. Agradeço por mais... Boa noite, Ricardão. Sempre super educado. Agradeço por mais uma live. Na certeza que não vou botar a vazia. Professor, não te incomodou a Neo Grid agora que ia finalizar a reestruturação de mais um... de mais de um ano? Criarem uma nova reestruturação? Então, assim, falando ali da questão da Neo Grid, eu não vejo dessa forma, não vejo como criando mais uma reestruturação. Eu vejo que foi feito todo um planejamento. Foi contratada uma consultoria, que criou um plano ali que, pelo que foi comentado na teleconferência, foi algo como 600, 700 páginas, alguma coisa assim. Então, assim, um plano bem detalhado do direcionamento ali a seguir. E esse planejamento leva a operação ali a ver a possibilidade e a vertente mais positiva como tendo um foco inicial dado que atacar tudo ao mesmo tempo às vezes acaba resultando em algo menos positivo mais de longo prazo. Eles viram ali como foco mais positivo começar o primeiro direcionamento no setor de Consumer Package Goods que nada mais é do que comida congelada, comida bem de consumo empacotadinho. Então, lasanha da sadia, essas coisas assim. Aliás, a sadia podia mandar uma patrocínia aí depois dessa. de qualquer forma, aquilo ali é um direcionamento mais focado, tirando o foco da parte internacional e focando em um setor aqui no Brasil para tentar justamente garantir um segmento, não um segmento grande, mas para tentar justamente garantir ali a formação daquele segmento ali dentro da operação de forma direcionada. Eu não vejo como problemático isso. a questão ali de prazo para fazer reestruturação é o que você prefere. Você prefere uma reestruturação que seja feita mais rápido e que ele diga que está reestruturado independente do que aconteceu ou você prefere uma reestruturação que foque em resolver as questões e de fato avançar a operação independente do tempo que demora. eu prefiro a segunda opção, certo? Então, se nesse momento eles falassem olha, a gente tem como fazer isso aqui melhor, mas eu prefiro acabar o plano agora para cumprir o projeto que buscava acabar tudo até o quarto trimestre ou primeiro trimestre do ano que vem, eu ia ficar muito mais incomodado com o fato deles verem capacidade de melhora, deles verem uma forma melhor de fazer, deles verem uma forma mais direcionada e mais segmentada de fazer e preferir não fazer só para cumprir um prazo, certo? Então, assim, depende ali de como se vê a situação para ver o que incomoda ou não incomoda. Eu prefiro que a estrutura, que a reestruturação que o foco ali nas partes mais eficientes da NeoGrid sejam feitas da forma mais positiva para a operação independente de levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo de eventualmente ter que rever um passo ou outro, a gente vê consistentemente as operações, especialmente a operação do portfólio, porque isso é algo que eu valorizo em gestão. A capacidade da gestão de olhar para o cenário, olhar para o que aconteceu e reavaliar a tomada de decisão com base em evidência empírica é algo que eu dou muito valor. A gente viu isso na Moble, tanto com expansão mais agressiva de FIGITAL que ela segurou, quanto na retirada de gasto com marketing digital que ela começou a gastar de novo, porque aquilo ali afetava trânsito em loja, então ela compreendeu que aquilo ali não era a forma de lidar e alterou movimentos. A gente teve isso em várias populações, essa é a primeira que me vem na cabeça agora e ali não foi nem necessariamente porque a precisava para salvar a operação nem nada, só me agrada quando a gestão tem a capacidade de olhar para a evidência empírica, de olhar para o que está acontecendo e remoldar a forma de atuar de acordo com aquilo. Então assim, para mim não é um incômodo dado que eu não estou com pressa de realização do investimento, certo? A gente tem Banco do Brasil hoje, por exemplo, estava batendo perto dos 52 reais. Tem ativo aí que está chegando perto de maturação para a realização, para a liberação de caixa, não tem que ser anel grid nesse período. O que me importa é que eventualmente aquilo ali chegue no ponto de melhor eficiência da operação e isso aí naturalmente se reflete no preço com o passar do tempo. Espero não ter me estendido demais aqui.